Na moral, na moral, ontem já foi uma merda que o tratamento de golada do Grêmio, já foi uma merda, aí chego hoje, chego hoje, na porra do Twitter, abro a porra do Twitter que me parece que Ronaldo vai sair de graça, Palmeiras, e quem vai lucrar vai ser as putas da Bahia, pela segunda vez, pela segunda vez, esse pau no cu do pau do carneiro, tá lhe dando dinheiro pra esse filho da puta, essa sarginha do caralho, mano, eu tô muito puto com esse pau no cu do caralho, mano, o pau do carneiro é um merda, É um merda, é um lixo, é um lixo, que eu tava dando na minha vida uma desgraça, esse filho da puta, porra, eu tô muito puto com esse merda, caralho, que ódio, como é que o cara fica 12 anos no clube de dinheiro, vai pro Bahia, mano, como? Como? Alguém me explica que não tem, não tem explicação, porra! É, acontece rapidamente um gol, não, Flamengo, de novo não, não faz um erro desse não, vai dar o quarto do gol, meu Deus do céu, o quarto do gol, não! Ah, esse Flamengo agora não tá com nada, meu Deus do céu! Aí, ó, não falei, quarto do gol! Ah, meu Deus do céu! Ah, time sem vergonha! Ah, time sem vergonha! Quatro, quarenta reais, o Bahia tinha conseguido contratar a Mestre, dentro, ela faz quatrocentos milhões só, tá quarenta milhões por mês, no ano dá sabe quanto? Quanto? Quatrocentos e setenta milhões, quatrocentos e setenta milhões. O Bahia perdeu uma grande oportunidade de contratar a Mestre, parava o Brasil, parava o mundo, eu contratava a Mestre, parava o mundo, o que é que o PSG tem mais do que o Bahia? O que é que o PSG tem mais do que o Bahia pra ter Mestre, o Bahia não tem Mestre? O que falta do Bahia é diretoria, rapaz! Pelo amor de Deus, o Mestre, o Bahia tem conseguido contratar a Mestre, o Mestre assinou com o time da França, o que é que o time da França tem mais do que o Bahia? O Bahia tem dezoito milhões de torcedores na Bahia, cinquenta milhões de torcedores no Brasil, eu botava quatrocentos mil só, tá quarenta reais? O que falta no Bahia é um presidente retado, que ama o clube, que vem a saber invertir. Essa diretoria aí não tem como ser onde dirigiu o Bahia, porque era vender o Fazendão, o Corinthians deva de cento e cinquenta milhões, não vendeu o estádio, não vendeu o Parque São Jorge, o Santo deve, o São Paulo deve com cento e oitenta milhões, tem três tempos de treinamento, o Bahia vendeu o Fazendão, isso é um absurdo, ninguém tem uma providência, vambora parar, vambora bater essa diretoria pra fora, torcedor do Bahia. Toma aí no cu esse Bial também, moleque sanguessuga do caralho, moleque porra perde a bola pra caralho, erra passe pra caralho, porra vai no fundo no cruza, só quer porra dele, ele sozinho quer debrar todo mundo achando que é crack, vai tomar no cu rapaz, tô doido pra ver esse moleque aqui com vontade de tomar no cu dele, porra. Mano, o Roger Machado só pode tá de sacanagem com a cara do torcedor Tricolor, mano, pega a visão do que esse filho da puta fez, Fluminense tendo que empatar a porra do jogo que tava ganho, Fluminense com uma mais em campo, o que que ele faz? O que que ele faz? Ele bota a Luka, tem no banco o John Kennedy, John Neto, jogador pra caralho, ele vai lá e coloca o Luka, caralho cara, ele bota o Luka, Luka não consegue acertar um passe de um passe de 60 centímetros, porra. O cara quase que entrega o terceiro gol do Barcelona já, cara. Puta que pariu, mano, na moral, não aguento, mas esses filha da puta, é o Luka e o Roger Machado, são eles, eles são a praga do time. Não sei o que aconteceu com o Luka não, o Luka tava jogando bem pra caralho no ano passado, fazendo gol, gol olímpico, caralho é isso. Puta que pariu, mano aí, seu Fluminense é foda, mano, você não tem um dia de paz. Ou esse merda sai do Fluminense, ou a gente tá fudido, fudido, a gente vai cair da Libertadores, vai cair da Copa do Brasil, vão ser rebaixados no Brasileiro, a gente vai ficar na merda. Um ano de merda, ano que vem vai ser um ano de merda, porque esse filho da puta é um merda, esse ódio rebaixado é um verme, um filho da puta, um perdedor, nunca ganhou com nada na vida como treinador, isso é um merda. É um merda, rapaz, seu filho da puta, um merda, a gente tá fudido com esse cara do Fluminense, fudido. Traduzindo, Vaguinho, se não ganhar nem o Paulista no Libertadores, você escreve o que eu tô falando, eu vou sair dessa desgraça desse grupo, entendeu? Não quero saber mais de porra de futebol não, porque eu gritando igual um doido aqui, já acordei meu filho, entendeu? Meu filho acordou, tá aqui acordado, agora eu vou ter que segurar as mãos pra ficar acordado com ele. Eu vou sair dessa porra de grupo, não quero saber mais dessa desgraça de futebol, entendeu? E vou ficar, sabe o que eu tô assistindo aqui agora? Pegadinha de Silvio Santos, pegadinha de SBT, pegadinha desses caras que ficam fazendo idiotice no YouTube aqui, ó. Isso tá me fazendo mais feliz que o futebol. Se não ganhar nem uma Copa do Brasil no Libertadores, eu saio dessa desgraça desse grupo, entendeu? Não quero saber mais dessa porra mais não. Isso tá me fazendo mal já, chega pra mim, entendeu? Já com a melhor goleira que tá tendo, vamos ver se é o melhor goleira até acabar com a Copa do Brasil e o Libertadores, entendeu? Esse goleiro viado de zói verde aí, que não agarra desgraça nenhuma. Essa é a verdade, goleira de merda. Se esse é o goleiro de bom que você tá falando, pra mim chega, pra mim chega. Não quero saber de porra nenhuma de futebol mais não. E Libertadores também, o galo vem forte. Forte, forte, forte. Ainda mais não com essa contratação agora do centroavante, de verdade, brigador. E quem diria, hein? Tietê é peça fundamental do galo. É tanto que o galo quer até comprar ele já no final do empréstimo. O galo deve oferecer uma grana e algum jogador. O Tietê. Loguinho, vai você e Tietê. E você e Tietê. E quem mais tá falando que esse cara é bom? Um pouquinho dos infernos. Vai tomar no cu, Tietê, rapaz. Meu pau. Sou um bosta, rapaz. Sou um merda. Um lixo. Porqueira. Viado gay. Chifrudo. Tomar no cu. Nós temos pabro, porra. Nós temos pabro, caralho. Assim, cara, eu me irrito jogando. Eu me irrito vendo cismeba jogando. Porque não é possível, cara. Tu bota cinco carinhas aqui que eu jogo aqui na rua. Todo dia. Joga mais que esses merda que tá em campo. Não consegue tocar. Meu Deus. Meu Deus. Por que esse Cortez tá no time, cara? O cara já vende jaleco, já pronto pra porra do enterro, mano. Só falta vir com o caixão já, cara. A despedida do Cortez vai ser como, mano? Ele entrando no caixão e saindo levando pra outro time? Porque não é possível, cara. Porque quem é que time vai querer o Cortez, mano? Que o time que pegar a Cortez pra quando a porra do Grêmio vender. Esse cara não vai conseguir entrar em nenhum time, entendeu? Porque aonde esse cara vai, só desastre acontece, cara. Não é possível. O cara tá no fim de carreira. Nem teve uma carreira tão grande assim. Não é possível, cara. Teve momentos que ele jogou bem. Não me lembro. Só na Libertadores de 2017, cara. Porque puta merda. Nem foi tão... Porra, não... Foi aquela coisa boa de vir jogar, mano. Meu Deus, cara. Sim, cara. Cinco minutos de jogo e o Grêmio já me toma um gol da Chapecoense. Vai tomar no cu, hein, cara. Eu tô desistindo dessa porra, tá ligado? Não é possível, cara. Puta que me pariu. Puta merda. Bota todo time do Grêmio, soca na porra do lixo. Manda todo mundo ir lá capinar a porra de uma rua, filha da puta. Acho que nem isso pra ele se preza. Puta que me pariu, cara. Não é possível. Aí eu tenho que ver a porra do Cortez jogar na porra do jogo, mano. Ficar vendo esse meba jogar. Ah, mas não é possível, cara. Que indignação, velho. Mano, meu Deus, vou até te quebrar o armário que eu tenho aqui e quebrar tudo nessa porra. Puta merda. Me bota pra jogar nessa merda porque puta que pariu. Qualquer coisa menos Cortez. Cara, não é possível, cara. Puta merda. Cinco minutos de jogo. Tomar um gol pra Chape que tá em último lugar tomando o pau de todo mundo. E ver a porra do Grêmio, meu Deus, tomando o pau de todo mundo também. E ver quem iria perder pra Chape, cara. Não é possível, cara. Tu pega todo o time do Grêmio. Cara, tu pega, sei lá, Douglas Costa, irmão. Pega Douglas Costa, cinco jogadores do Grêmio. Vale pelo time todo dos caras. Porque não é possível, cara. Meu Deus. Pelo menos os caras da Chape tentam jogar bola ainda, cara. Mas, pelo amor de Deus. Tinha que avisar esse gordo, esse velho, desse Romildo. O brocha aí. Esse presidente ridículo que o Romildo se tornou. Que não é falta de sorte pro Grêmio. É competência mesmo que tá faltando pro Grêmio. Não é questão de anímico. De essas porra toda aí que tenta usar como desculpa. Não, não tem nada a ver esse tipo de coisa. É competência mesmo. Coisa que o Romildo enxona a bunda. E não sabe mais como ter isso aí de novo. A competência, quando ele tinha. Quando ele conseguiu erguer o Grêmio. Parabéns. Todo sucesso do mundo. Legal. Na vitória, todo mundo consegue chegar ali junto. E comemorar. Eu quero saber quando ele tá na merda mesmo. Quero saber o que ele vai fazer. Tá louco. O Grêmio. Cara, sério. Eu larguei de mão. O Grêmio vai ser rebaixado, cara. Sério. É ruim. Eu nunca vi. Desde que eu comecei a torcer pro Grêmio. Desde que eu comecei a acompanhar o futebol. Eu não peguei aquele rebaixamento, tá ligado? De 2004. E eu, tipo, sempre pensei. Nunca vou ver o rebaixamento do Grêmio. Espero nunca poder ver. Quem diria? Tô vendo bem cedo até. Vai tomar no fulgo, Grêmio. E aí, eu ouvi te falar de tudo o que aconteceu hoje. O que mais me revoltou. Mais do que o desconto pro Atlético Mineiro. Mais do que essa derrota agora. Mas, Luciano Franco, vocês, foi ver a notícia que a Mulambada vai assumir o time em Portugal. Isso, cara. Isso. Porra, foi um soco na boca do meu estômago. Foi um muro. Sabe por quê, cara? Sabe por que eu tô com raiva pra caramba? Porque eu sei que isso vai dar certo, cara. Infelizmente, cara. Eu sei que vai dar certo. Porque eles têm público. Igual a gente tem público pra caramba. Então, cara. Se a gente tivesse algo parecido lá, a gente não ia dar audiência pra caramba. Cara, você já pensou, cara? Vou até bater na madeira aqui. Se esse time deles lá, daqui a pouco, comece bem lá em Portugal, participa de uma Champions. Meu irmão, eu pulo dessa janela aqui, cara. Eu pulo dessa janela aqui. Eu não aguento isso, não, cara. Então, assim, cara. Meu estado, eu estou no limite. No limite, no limite, no limite, no limite. Meu grau de paciência, de saturação, cara, já foi. Já acabou. Já, cara, tô a ponto escondido. Ou eu tiro um pouco o pé, senão eu vou acabar infatuando o vácuo, vai me fazer um patado. Então, cara, eu tô mal. Vou deixar a minha fala por aqui. É um sentimento de impotência, velho. De caralho. Fudeu, mano. Fudeu, tá ligado? Messi, Neymar, Mbappé no ataque. Enquanto o pai tá com quadrado. Morata. Dá até um negócio de falar esse nome. De bala. Alexandro, Danilo. Véi, não dá, mano. Não dá. Agora eu tô entendendo o que um torcedor de time pequeno passa, velho. Quando enfrenta o Palmeirão. Antes da escalação, fala caralho. Dudu. Rony, Veiga, Scarpa. E no time dele tem Mosquinha. Vitinho. Tem esses caras, entendeu? Eu tô passando na pele o que vocês passam, filho. Não desejo isso pra ninguém, mano. Isso é louco. Não é um bagulho que... Você fica sem esperança. Você fica chateado. Não dá pra entender. Não dá. Imagina só o torcedor do Cruzeiro, velho. Nossa. O que esse cara passa, velho. O que esse cara passa... Mano, é digno de misericórdia, mano. Isso é louco, filho. O cara desse se mata. O cara desse passa mal. O cara desse ter pressão. Tem, mano, pressão alta. Tem, mano, diarreia o dia inteiro. É só o problema, filho. Na saúde. Não tem o que fazer, velho. Se eu com isso já tô aqui, já tô... Mano, sem... Sem perspectiva de nada. Imagina o torcedor do Cruzeiro, velho. Cara, eu não me estresso mais. Eu não vou me estressar mais. Quero que esse time se foda. Essa merda de time do coronho. Essa merda do coronho. Ô, filha da puta.